Preocupado com as informações sobre a suposta onda de sequestros em Luanda, o Serviço de Investigação Criminal realizou hoje uma conferência de imprensa nas instalações do SIC em Cacoaco para esclarecer este fenômeno. O comissário Pedro Lufungula esclareceu que é falsa a onda de sequestros em Luanda, sendo que muitos resultam da negligência de tutores para com menores e idosos e de meninas que passam dias em casa de namorados sem o conhecimento dos tutores. Informações que estão a exercer uma influência negativa no sentimento de segurança das populações. Várias outras situações de pessoas dadas como desaparecidas têm a ver com o abandono dos procurados, das suas residências habituais, por desavanças no seio de família, isto é, violência, demência, violência doméstica, bem como por razão de saúde. A onda sobre pessoas desaparecidas, há a referir a situação de adolescentes e jovens dadas como desaparecidas quando se encontravam em ambiente com seus namorados e amigos e outras companhias sem conhecimento e autorização dos seus tutores. Segundo o SIC, trata-se de um falso alarme vindo de indivíduos não identificados que por motivos inconfessos pretendem desestabilizar a paz social, aproveitando-se de episódios de casos de roubos e até mesmo de casos de sequestro que aconteceram nos anos passados e em outros países. Um outro vídeo, posto a circular nas redes sociais, retrata fatos que ocorreram há 13 anos na República do Xado. Terá sido igualmente interpretado como sendo um caso de tráfico de menores em Angola. Igualmente, influenciaram o sentimento de segurança dos cidadãos, os crimes de roubo, em que são autores, os seus autores simulavam o exercício de atividade de táxi e depois anunciavam o assalto, o que foi também interpretado como sendo sequestro ou rapto, quando, na verdade, se trata de um crime de roubo. Apresentaremos, a seguir, os resultados das ações que levaram ao desmantelamento dos grupos de indivíduos que se dedicavam à prática desses atos criminosos, incluindo a detenção de dois indivíduos de um grupo de sete que aparecem num vídeo que se tornou viral nas redes sociais, onde se vê os mesmos assaltarem uma residência na rua 86, no Lar Patriota. Foram ainda apresentados alguns dos supostos autores de roubos que atuaram na via pública e interior de casas que foram confundidos com casos de sequestros, sendo apreendidos os seguintes bens. Cinco cartões multi-caixa, um computador portátil, dois pares de tênis, uma batedeira elétrica, uma varinha mágica, uma ventoinha, uma tostadeira, seis armas de fogo do tipo AKM, uma pistola, seis telemóveis e uma farda da Polícia Nacional. A questão da segurança pública, como podem imaginar, é uma responsabilidade de cada um de nós. Ou seja, todos os cidadãos devem estar movidos para participarem da segurança pessoal e da segurança coletiva. Portanto, há algumas áreas que nestes últimos tempos registraram alguma preocupação, como é o caso da Latona, aqui concretamente no troço da Camama até o Descontão, onde, portanto, ocorreu este roubo no interior de uma viatura de marca IAS que, portanto, exercia a atividade de táxi, ou simulou a atividade de táxi. Mas, na generalidade, os crimes vão ocorrendo em vários pontos e sempre que ocorrem a nossa missão é perseguir a informação e tudo fazer para esclarecer este crime, determinando os seus atores e detendo estes seus atores. Como é que você entende casos em que jovens, através de situações que ainda são inexplicáveis, conseguem o fardamento da Polícia Nacional? Como é que você entende esta situação? Bem, há um trabalho de investigação que está a ser levado a cabo, não só ligado a uniformes da Polícia Nacional, como outros meios letais, tanto armas de fogo, enfim. Todos estes meios, sempre que a Polícia Nacional, a solicitação criminal encontra na posse dos malfeitores, a missão é determinar a sua origem. Portanto, na perseguição, ou na perseguição das investigações, vamos determinar em que circunstâncias foram conseguidas estes uniformes. Havia um polícia que já havia dado conta que não era táxi e estava a nos seguir. Fecha o carro, os três descem do carro, os dois supostos passageiros e o cobrador descem do carro e o motorista estava a fugir comigo, estava a me lavar. Foi um susto, porque eu tive que me jogar do carro para a estrada, porque se eu não me jogasse, talvez ele me levaria a não ser o que acontecia comigo. E o que é que te confirma que aquilo seria um sequestro? Porque eu já ouvi falar desses casos. E normalmente, quando é esse caso, eles mandam-te descer, mas ele não me mandou descer. Ele estava a ir embora comigo. Por isso é que eu vi logo que não era só assalto. Porque quando é assalto, ele diz, desce do carro. E daí depois tu vai dar conta, já levaram as coisas. Mas ele não fez isso, não mandou descer, estava a ir embora comigo. E agora, assim, nesse momento eu já me sinto insegura. Eu fico com medo de que eles saiam a qualquer momento e possam me fazer mal. Eu quero deixar o justiço. Alguns destes marginais estão aqui presentes? Estão sim. Conseguiste reconhecermos? Todos eles. Uma jovem cidadã que foi vítima de roubo e que alega ter sido sequestrada, sendo a posterior resgatada pela polícia, esteve presente na conferência de imprensa e reconheceu dois dos detidos como sendo dois dos agressores no dia do ocorrido. Com as emoções à flor da pele, a mesma teve um desmaio repentino após ter sido entrevistada. Eram uns sete. Sete pessoas. Onde vivem? Aqui em Viana. Há quanto tempo praticam assalos? Há dois anos. Dois anos. E onde estão os outros integrantes do grupo? Estão fora a GEDO. O SIC prossegue as investigações dos demais casos pelos quais a sociedade espera o devido esclarecimento, tendo concluído que os apurados resultam de outros diversos problemas sociais e que a onda de sequestros é um alarme falso por parte de cidadãos que serão responsabilizados criminalmente ao abrigo das normas penais. Perante esta avaliação, podemos considerar que a situação de criminalidade na capital e no país é estável e sob o controle dos órgãos de defesa e segurança. Entretanto, pessoas de má fé e grupos de indivíduos com objetivos e confessos procuram promover o pânico e o sentimento de insegurança no seio das populações, estando em curso ações investigativas com vista à responsabilização criminal dos envolvidos. Aproveitamos a oportunidade para apelar à população no sentido de primar pela denúncia dos crimes em primeira instância aos órgãos de investigação criminal, devendo evitar a disseminação de dados como vídeos, áudios e fotos relacionados com a ocorrência de crimes nas redes sociais, pois em nada contribuem para o esclarecimento dos fatos, já que dificultam ainda mais os atos concernantes à obtenção de prova imprescindível para a descoberta da verdade material. Muito obrigado. Obrigado.